Olá! Você tem celulite? Você tem gordura localizada? Você tem depressão e compulsão por carboidratos? Então, fique aí, porque hoje eu vou falar pra vocês de um produto, é um óleo essencial de grapefruit, que ele é muito legal pra gordura localizada, celulite, inchaço e depressão. Então, gente, já falei uma vez pra vocês sobre aromoterapia, hoje eu vou falar mais um pouquinho. Aromoterapia é o tratamento através de odores agradáveis. E esses odores agradáveis vêm de onde? Eles vêm de óleos essenciais, né? E esses óleos essenciais vêm de onde? Vêm de plantas. Que partes da planta? De todas as partes. Óleo essencial, gente, pode vir da flor, do fruto, do caule, da raiz, da folha. Então, a gente extrai da planta, de partes da planta, por exemplo, lavanda. A gente pega a florzinha da planta de lavanda e faz o óleo essencial e produz o óleo essencial de lavanda. Hoje eu vou falar pra vocês do óleo essencial de grapefruit, que é aquela laranja vermelha, toranja. Ele tem algumas propriedades muito interessantes, tanto a nível físico quanto a nível emocional. A nível emocional, ele é muito bom pra depressão, né? E também pra aquela compulsão por comida, né? Aquela compulsão por comer doces e carboidratos. Ele também dá uma sensação de leveza e ele motiva as pessoas que sentem o seu aroma. Ele pode ser usado como? Em compressas, em banhos, escaldapés. Você pode também colocar em aromatizador. Você pode aspergir no ambiente. Existem várias maneiras de você usar o óleo essencial pra você sentir o cheiro dele e despertar emoções. E ele vai ter ação curativa. Agora, já no nível físico, usando ele localmente com massagens, você vai conseguir o quê? Um efeito detoxificante do organismo, você vai conseguir eliminar celulites. E com a fricção, você vai conseguir eliminar aquela gordura localizada. Ele é muito bacana pra você usar em géis, você usar ele em cremes. Por exemplo, aqui, eu coloquei o óleo essencial nesse produto aqui, que é um creme pra massagem corporal. Então, assim, a massagem corporal com óleo de grapefruit é usada no Brasil e no mundo todo, já faz um bom tempo. Ele faz parte de protocolo de estética. E é um sucesso, porque além de você estar usando um produto no corpo do paciente, o paciente vai sentindo aquele cheiro e você vai tratando também o emocional. E esse óleo essencial é muito confortante, porque ele dá aquela sensação de ânimo, de motivação. Pessoas que estão depressivas e tristes, também é muito bacana você usar na massagem, se for fazer uma massagem relaxante. Agora, se for pra parte estética, de gordura localizada, é outra finalidade? É. Mas também ele funciona muito bem. Então, hoje era isso que eu ia falar pra vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre aromoterapia, óleos essenciais, ou quiserem que eu fale de algum outro óleo essencial, né? Tem óleo essencial de lavanda, de melaleuca, de alecrim, tem um monte, gente, de óleos essenciais. É só pedir que eu falo. E vocês já me pediram alguns outros vídeos, eu já tô anotando, eu vou falar. Paulatinamente eu vou colocar na minha agenda e eu vou gravando. E se você gostou desse vídeo, por favor, curta aqui, compartilhe, se inscreva no meu canal e acione o sininho. Muito obrigada! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma